Bom, meninas, como vocês sabem, eu fui desafiada e vou ter que fazer tudo segurando a câmera. Nossa, vou ter que trocar a minha filha segurando a câmera, vou ter que fazer um monte de cores segurando a câmera. Eu fui desafiada. Desafiada. Então tá. Vamos mostrar só ali. Tá. Deixa eu ver o que tem. Bom, o desafio é trocar a Marcela. Dois. Cadê? Não, tem. Um. Dá papinha pra Marcela. Dois. Trocar a Marcela. Três. Botar ela pra dormir com uma moção. Então vamos lá. Eu vou ficar trocando aqui. Já preparei aqui. Vou dar uma limonadinha. Vou dar uma limonadinha. A cor da espaço. E eu vou trocar lá com esse roupa. Com esse vestidinho porque vai dar calor. Está calor. Tudo bom. E eu não posso dar pausa. Desculpa por te dar pausa. E eu tava com a câmera na moto. Deixa já. Deixa eu ir. Só um pouquinho sem ver. a peca a peca e 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